E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Uma silhueta no escuro. Quem aí já viu uma silhueta no escuro? Que é mais escura do que o escuro? Vamos ver. Olá, Aninha e assombrados. Me chamo fulana, tenho 23 anos e os acontecimentos que vou narrar se passaram há mais ou menos 10 anos, quando eu tinha por volta de 13 ou 14 anos. Os nomes já estão trocados. Bom, os meus pais são divorciados desde os meus 3 anos de idade e aos 11 anos a minha mãe casou-se novamente. Quando eu tinha 11 anos, minha mãe casou-se novamente. Mudamos, então, para a casa do meu padrasto. Ele morava com a mãe, que há alguns anos havia falecido em decorrência de problemas nos rins, de modo que nem chegamos a conhecê-la. Eu tenho dois irmãos. Nós três dormíamos juntos no mesmo quarto, geralmente com a porta aberta, que dava em um corredor que levava até a sala. Certa noite, após alguns minutos tentando pegar no sono, olhei para a sala e me deparei com uma silhueta em pé entre a sala e a cozinha. A única luz a iluminar o ambiente ali vinha dos postes da rua. Então, eu não conseguia identificar o rosto dessa pessoa. Apenas enxergava uma figura muito nítida no escuro e sabia pelas formas que não se tratava de nenhum dos meus familiares. Eu não senti medo, pelo contrário. Apenas assistia àquela forma misteriosa virar-se para mim, como que percebendo que eu a observava. Então, ela andou lentamente até a cozinha, sumindo do meu campo de visão. Adormeci tranquila e profundamente e só fui me lembrar do acontecido no dia seguinte. Nem eu mesma acreditei no que havia presenciado, mas decidi compartilhar com a minha mãe. Sentei à mesa da cozinha com ela e disse Mãe, acho que vi um espírito ontem à noite. Esperei que ela ficasse assustada e me perguntasse o que aconteceu, mas para o meu assombro, ela calmamente respondeu Ah é? Eu também. Ai, que bom, que beleza então. Então, ela me contou que certa vez, durante o dia, estávamos eu, ela e meus irmãos conversando e brincando na sala, quando ela avistou uma silhueta de braços cruzados no mesmo lugar que eu havia visto. Ela viu a figura dar um passo para o lado, como se saindo do nosso caminho. Depois dessa conversa, ela resolveu perguntar aos parentes do meu padrasto se haviam mandado celebrar a missa de sétimo dia quando a mãe dele faleceu. Alguns disseram que sim, outros que não. Os familiares a descreviam como uma pessoa apegada aos bens materiais. E descobri, enquanto escrevia este relato, que ela havia falecido naquele mesmo quarto em que eu e meus irmãos dormíamos. De qualquer forma, na missa do domingo seguinte, a minha mãe colocou a sua alma nas intenções daquela celebração. Depois disso, nunca mais presenciamos nada dessa natureza. Ao contar sobre o que vimos ao meu padrasto, ele confessou que às vezes sentia a presença da mãe na casa. Acreditamos que a sua alma estava passando por sofrimentos no purgatório desde a sua morte e se manifestou a nós à procura de libertação. Esperamos que ela tenha encontrado a paz. Descobri o canal há pouco tempo e maratona os relatos todos os dias enquanto trabalho. Amo seu jeitinho fofo de narrar histórias tão assustadoras. Obrigada por ler o meu relato. Beijos. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, muitas vezes, é o que eu falo, a gente fica com muito medo das assombrações, mas às vezes são só pessoas que partiram para o lado de lá precisando de ajuda, precisando de uma luz, de uma oração, alguma coisa. Eu não entendo muito bem como é do lado de lá, né? Só um dia eu vou entender, mas quem sabe eu volto para falar para vocês em uma transmissão direto do além. Mas, assim, o que eu quero dizer é que nem toda assombração é ruim. Não que seja bom, mas, assim, que não é um demônio querendo atazanar a tua vida e te matar, entendeu? São pessoas como nós que, pum, passaram para o lado de lá e estão meio perdidas. Eu falo, meu Deus do céu, e agora que eu faço da festa, a gente não fica perdida, a gente muda de cidade, não sabe o que vai fazer da vida, você fica perdida. Você fala, meu Deus, e agora? Imagina você indo para o lado de lá da vida, né? Cara, deixou o corpo, agora estou sem corpo e eu estou um espírito e, meu Deus, eu não estou achando o caminho, não sei para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, agora, o que vai ser da minha vida, depois da vida? Sabe? Então, às vezes, a pessoa fica perdida e, sei lá, mais outras questões aí que, e aí, às vezes, ela só precisa de um, de uma ajudinha aí, né? Orações, pedir para a espiritualidade ajudar essa pessoa, sei lá, acender uma vela, rezar uma missa, depende da crença da pessoa que era, né? Enquanto ela estava viva, viva aqui. Enfim, o que eu quero dizer, resumindo, é que, às vezes, você vai ver uma assombração na sua casa, tem um espírito, mas, às vezes, é só uma pessoa que desencarnou e está precisando de ajuda, tá? E aí, às vezes, você até dá uma conversada com ela, né? Fazer uma oração em prol para ajudá-la, não simplesmente para expulsar de forma bruta, ele diz, ai, some daqui, tchau, depende da situação, não sei, mas, fala assim, se você está percebendo, se você viu, conversa, fala, olha, é o seguinte, meu amigo, sei que pode estar difícil do lado daí, mas, assim, não é muito confortável para nós, do lado de cá também, que você fica aqui, não é bom para ninguém, você está para o outro lado, aí, vou fazer uma oração de todo o coração, pedir aí ajuda para você, e não sei o que, aí, esse negócio de acender vela já é controverso, né? Tem gente que fala que acende, tem gente que fala que vai tomar cuidado, tem gente que fala que é para acender vela para as almas, lá no cemitério, no cruzeiro das almas, se acender vela, tem que ser fora de casa, mas, mesmo assim, eu já vi relato de gente acendendo vela fora de casa, o espírito aparece lá perto da vela, e você vai, assim, está no quintal, mas ainda assim, é minha casa, né? Sei lá, vai do outro lado da rua acender a vela, então a vela é um pouco complicado, assim, vai na igreja, de repente, acende uma vela, intenção, assim, na igreja, né? Mas, às vezes, se a pessoa chegou até você, é porque, às vezes, ela viu em você uma possibilidade de ajuda, não é? Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam que entende mais, tá bom? Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.